A Blizzard está desenvolvendo um novo jogo AAA de RPG e FPS, galera, pois é, e mais, Black Mifu Kong, afinal, houve ou não exclusividade temporária do jogo para o Playstation 5? Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal Loading XS, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui eu tenho notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games, mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, a Blizzard está trabalhando em um novo jogo de RPG AAA e FPS. Eu estou trazendo aqui para vocês informações sobre isso aqui. E mais, galera, Black Mifu Kong, afinal das contas, houve ou não um acordo de exclusividade do jogo temporário para o Playstation 5, galera? Pois é, eu estou trazendo mais informações sobre esse assunto aqui para vocês, então já aproveite aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui. E também se torne membro do canal, que assim você ajuda o canal a se manter e eu a continuar este trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos aqui à primeira matéria que fala sobre a Blizzard Entertainment. Vamos lá, vamos lá, Blizzard Entertainment está trabalhando em um novo RPG AAA e FPS, que ainda não foi anunciado. A Rocket Air Studios também está trabalhando com um projeto não anunciado. Vamos ver isso aqui, galera, vamos lá. A Blizzard Entertainment, empresa conhecida mundialmente por ser responsável por World Warcraft, Diablo e Overwatch, Starcraft e outras franquias de sucesso, está atualmente com um novo projeto em desenvolvimento. Apesar dos detalhes serem completamente desconhecidos, a descoberta foi feita pelo usuário Timur, especialista em encontrar informações por meio de vagas no LinkedIn. Bem, a única informação encontrada para este novo projeto da Blizzard Entertainment é que o jogo é mencionado como o novo AAA RPG e FPS em desenvolvimento para PC e consoles. O jogo é mencionado na página do diretor sênior de produtos da empresa Chris McCable. Bem, o time compartilhou essa imagem nas suas redes sociais, galera, da Blizzard mostrando em um documento esse jogo que está sendo desenvolvido. Aí, vamos lá. Além da Blizzard Entertainment, a Rocket Air Studios também está trabalhando com um projeto não anunciado. A descoberta também foi feita por Timur e compartilhada nas redes sociais. Então, está aí, galera, o Timur, né, ele postando a imagem desse jogo não anunciado da Rocket Air Studios. No caso do novo projeto da Rocket Air Studios, há ainda menos detalhes. Foi apenas mencionado um certo projeto não anunciado. A informação foi encontrada na página da Tae Ho Kang, que trabalha como programador sênior de sistemas de jogo desde junho deste ano. Acredita-se que o novo projeto da Blizzard Entertainment, também o projeto da Rocket Air Studios, ainda estejam em fase muito inicial de produção e não devem ser lançados tão cedo. Bem, galera, então está aí a Blizzard Entertainment, um estúdio do Xbox, já trabalhando em um novo AAA de RPG e FPS, né? Bem, não temos mais informações sobre isso, galera. Qualquer informação futura sobre esse jogo eu trago aqui para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham que pode vir a ser esse jogo. Bem, galera, agora nós vamos falar uma outra notícia sobre Black Mythil Kong, o jogo recém-lançado no PS5 e no PC, deixando o Xbox de fora. Bem, há indícios, galera, até rumores de que a Sony Playstation fez um acordo com a Game Science, trazendo o Black Mythil Kong primeiro para o PS5 e deixando o Xbox de fora. Bem, há muitos indícios disso, galera. Eu estou trazendo aqui duas matérias diferenciadas, onde abordam esse assunto. Vamos ver aqui a primeira matéria que fala sobre isso. Vamos lá. Black Mythil Kong tem acordo de exclusividade com o PlayStation, afirma a repórter da Forbes. Vamos ver isso aqui, galera. Agora, parece que sabemos exatamente por que Black Mythil Kong ainda não está nos consoles Xbox. De acordo com o repórter da Forbes, Paul Tassi, Black Mythil Kong tem um acordo de exclusividade de console com o PlayStation. Pois é. Uma fonte com conhecimento da situação, disse ele, Que Black Mythil Kong não está atualmente no Xbox por causa de um acordo de exclusividade e não está ateasado por nenhum tipo de problema técnico, disse ele, galera. Claro, vale a pena notar que o próprio Tassi disse que o jogo não estava no Xbox devido a um problema técnico. Isso em uma outra reportagem ele falou, tá? A má notícia é que, mais uma vez, o Xbox parece ter caído em uma situação parecida com a de Baldur's Gate 3. Ele relatou sobre o problema há apenas uma semana. Contudo, parece que tem um acordo secreto para culpar o próprio Xbox por não ter o jogo. Ou seja, galera, parece que há um plano maléfico, vamos dizer assim dessa forma engraçada, da Sony, né? Em criar uma situação desconfortável com a comunidade do Xbox e seu público, né? Em que o culpado é o Xbox Series S por o jogo não estar chegando no Xbox, né? Para a plataforma Xbox. Ou seja, a Sony pagou o acordo, né? De exclusividade temporária para o jogo sair primeiro no Playstation e não no Xbox. E pediu para criar uma situação aí utópica em que o Xbox Series S é o culpado. Bem, vimos isso com o Baldur's Gate, né, galera? Bem, a má notícia é que, mais uma vez, né? O Xbox ficou de fora de um jogo, né? Para o deleite de seus fãs, né? Da plataforma. Bem, Tassi também fez referência às declarações conflitantes entre a Microsoft e a Game Science. A Game Science declarou publicamente que eles estavam atualmente otimizando a versão para o Xbox Series X e S. No caso, mais o S, né? Para atingir os padrões de qualidade. Não houve menção do estúdio qualquer tipo de acordo de exclusividade com o Playstation. A Microsoft, por outro lado, disse em várias declarações que não pode comentar sobre acordos feitos por nossos parceiros com outros detentores da plataforma. Ou seja, nessas palavras, a Microsoft afirma, sim, que houve um acordo, né? Bem, tá aí o tweet do Paul Tassi, galera, mostrando essas declarações, tá? E vamos lá. Por enquanto, nenhum acordo desse tipo foi confirmado pela desenvolvedora Game Science ou pela Sony. Desde o seu lançamento para a PC e Playstation 5, Black Mythic Kong vendeu mais de 10 milhões de cópias, sendo que 3 milhões foi só no Playstation, tá? No Playstation 5. O jogo fez muito sucesso, principalmente na China. Vocês acham, galera, que realmente o Playstation fez um acordo de exclusividade para a Black Mythic Kong? Ou, na verdade, é um problema técnico do Xbox Series S com vazamento de memória e também otimização, como as pessoas têm visto por aí? Bem, galera, na minha opinião, houve um acordo, sim, tá? Eu acho que houve um acordo, sim. Porque tudo pode acontecer. Já foi provado nos tribunais que a Sony faz esse tipo de movimento, criando acordos de exclusividade de jogos para não sair no Xbox, né? Então, é bem capaz que a Sony tenha feito isso, né? Para poder prejudicar o Xbox e criado um circo em volta. Que o que acontece? Agora tudo é culpa do Xbox Series S. Ou seja, usando o console para justificar quando o estúdio não quer lançar o jogo no Xbox. Ou seja, agora os estúdios podem usar essa justificativa para não lançar um jogo no Xbox. Vocês estão entendendo? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Que pode acontecer aquele estúdio que prefere uma base de jogadores maior, que a gente sabe que a base de jogadores do Playstation é enorme. Faça essas escolhas e que as Game Science se fez novamente. Pois é. Bem, vamos agora ver, galera, que a IGN também está colaborando com essa ideia. Vamos lá. IGN corrobora com Black Mifu Kong. Teve acordo de exclusividade com a Sony, sim. A pós-jornalista da Forbes, né, portal da IGN afirma que suas fontes também indicam que houve um acordo. Então tá aí, ó. Atualizado. Após o jornalista Paul Tassi da Forbes afirmar que Black Mifu Kong teria ficado de fora do Xbox devido a um acordo de exclusividade, agora a IGN colaborou com a informação. De acordo com o portal das suas fontes, alegam que o motivo do atraso do Xbox seria um acordo com a Sony. Não um suposto problema de memória leak que o Insider Estazuan havia afirmado anteriormente, né. O atraso de Black Mifu Kong no Xbox devido a um acordo de exclusividade com a Sony, uma fonte bem informada disse a IGN colaborando a reportagem da Forbes, bem como a IGN ouviu em outros lugares. A fonte negou que o atraso de Black Mifu Kong seja devido a problemas de memória, que era de memória, né, que foi divulgada pelo Insider espanhol Estazuan. Então o que a gente tem que ver daqui, galera, é que o Estazuan, ele acerta, como também pode errar. Eu não duvido nada que a Sony tenha feito sim um acordo, porque a gente sabe, historicamente, que a Sony faz isso. Os documentos vazados no FTC contra a Microsoft para aquisição vazou os documentos mostrando bem claramente que a Sony fazia acordos de exclusividade escondido para tirar o Xbox da jogada. Esses jogos não serem lançados no Xbox. A Sony faz isso há muito tempo, né, desde a época da SEGA. Então não é de agora que isso acontece. Então para que a Sony tenha feito isso com Black Mifu Kong, isso é uma fichinha, galera, porque vocês vejam bem, 2023 e 2024 não teve nenhum lançamento de peso, principalmente esse ano. Não teve nenhum lançamento de peso que ficasse na boca do povo de jogos do Playstation. Bem, galera, vou mostrar aqui para vocês novamente o que a Microsoft falou quando foi mencionado sobre o Black Mifu Kong e não está no Xbox. Ela falou o seguinte, no lançamento de Black Mifu Kong, a Microsoft afirmou isso, galera. Não podemos comentar sobre os acordos feitos por nossos parceiros com outros detentores de plataforma. Mas continuamos focados em fazer o Xbox a melhor plataforma para os jogadores, sugerindo que tal acordo pode realmente existir. Pois é, então, as palavras da Microsoft deixam bem claro. Bem, o Extras 1, galera, falou o seguinte sobre o rumor. No entanto, o Insider Extras 1, o qual foi a origem do rumor, do problema da memória leak, né, afirma que não existe exclusividade secretas. E se houve mesmo um acordo, a Sony estaria fazendo marketing do jogo. Ele até postou essa imagem aí, galera, de Silence Hill 2, que é exclusivo do Playstation e a Sony Playstation não está fazendo marketing do jogo. Bem, ele está usando isso como uma forma de dizer que ele está certo, que há um problema no Xbox e que a Sony, se tivesse feito exclusividade temporária ou não, ela estaria fazendo aí marketing do jogo. Mas, vamos lembrar aqui de uma coisa. Black Mythic Kong, desde seu anúncio oficial para PC e consoles, foi incluído o Xbox. Desde seu anúncio oficial para console e PC, o Xbox estava incluído. E, do nada, perto do lançamento, mudou-se a história usando o Xbox Series S como o culpado. Então, galera, para mim, está bem claro aí que, em última hora, a Sony fez um acordo, sim. E esse acordo é temporário para um tempo aí de venda no jogo, no console e Playstation 5 e alavancar até as vendas de consoles. Então, assim, é um acordo temporário, não é um acordo que ela fez igual a Silence Hill 2. Silence Hill é exclusivo do Playstation por um tempo indeterminado. Já o Black Mythic Kong é uma exclusividade temporária com uma base de tempo. Entendeu? Que foi feito de última hora pela Sony, para poder alavancar as vendas de console e também de vendas de jogos em suas lojas, que tiveram grandes quedas, né? Bem, para aqueles que vocês me perguntam, falou o Estas One, as exclusividades secretas não existem. Quando você paga por uma exclusividade, você anuncia, como é óbvia. Óbvio, você não esconde. É claro que respeito totalmente o meu colega, mas confio mais nas pessoas que me contaram isso em primeira mão. Não quero polêmica. Então, vou terminar a questão aqui. Ainda penso mesmo sobre o Kong. Então, está aí o Estas One batendo o pé, que não foi uma exclusividade temporária. E sim, é problema do console Xbox Series S, sim. Bem, galera, o Black Mythic Kong, como eu falei, desde o início ele foi anunciado para o Xbox. Desde o início, quando foi feito o anúncio oficial para consoles e PC, estava incluindo o Xbox. Da minha, ou no meu ver, me entender, é que eles já tinham uma base de conhecimento do hardware que eles iriam mexer. E já estariam trabalhando nisso. Quer dizer, foram trabalhar nisso de última hora, é meio difícil de engolir isso, né? Bem, galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui e também se torne membro do canal, que é se você ajuda o canal a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e fui! 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 Obrigado.